Foi por amor Que entregaste o Seu Filho por mim Foi por amor Que viestes ao mundo sofrer Não foram escravos Que prenderam Jesus naquela cruz Foi Seu amor por mim Que deu o direito de ser o Seu Filho Pai, Te quero ao meu lado Oh Pai O medo eu deixei pra trás Tua Palavra eu quero seguir Pai Preciso Te amar mais e mais O mundo não será capaz De afastar os meus olhos de Ti Oh Pai Foi por amor Que o verbo em carne se fez Em meu favor A Sua morte mudou meu viver E aqui ó Quero ser Pai Pai Preciso Te amar mais e mais O mundo não será capaz De afastar os meus olhos de Ti De afastar os meus olhos de Ti Pai Pai Não foram escravos Não foram escravos Que prenderam Jesus naquela cruz Foi Seu amor Foi Seu amor por mim Que me deu o direito De ser o Seu Filho Pai Pai Te quero ao meu lado Pai O medo eu deixei pra trás Tua Palavra eu quero seguir Pai Preciso Te amar mais e mais O mundo não será capaz De afastar os meus olhos de Ti Pai Renda em graças Pois Teu nome é santo Nome sobre couro O nome é santo Renda em graças Pois Teu nome é santo Nome sobre, todo nome é santo Pai, quero ao meu lado Oh Pai, medo eu deixei pra trás Tua palavra eu quero seguir Oh Pai, preciso Te amar mais e mais O mundo não será capaz De afastar os meus olhos de Ti O mundo não será capaz De afastar os meus olhos de Ti